Música Convidamos para comparecer ao optólogo O córrego é azul Ele tem a presença gordinha Cesar Gordinha Música 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 Outra inimigo da cabeça! Bora! Abraça a cabeça, sonha! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça... Obra! Abraça a cabeça, no porteiro... Com os cairos! Abraça a cabeça, coce! Abraça a cabeça... Arranca! 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 Nada pra ele ver da morte! Não tem nada pra ele aí! Deixa a luta de atacar! Postura! Postura! Tem nada pra ele aí! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Respira! Puzaca! Puzaca! Respira! Vai entrar de novojubar! Vamos respirar, Puan! Apuza ele! Apuza ele e na prédkar de novo! ... ... ... ... ... ... ... ... Não tem um homem não. Bora, Tavó. Desce essa gagaiva, Tavó. Tira ele. Bora. Tira ele. Não precisa ficar embaixo. Bora que desce essa gagaiva. Bora que desce o direito. Bora. Bora. Vamos, Alô. Respira o giro. Bota o ovo direito. Bota o ovo direito. Bota o ovo direito. Bora. Vai que desce o direito mais, Alô. Vai que desce o direito pra puxar o senhor pra frente. Tira o ovo direito. Vai, Alô. Vamos girar. Você tá pra girar. Vai, vô. Vai pro lado, Alô. Vai que desce o ovo direito. Mas, Alô, tem um pressão cedo pra sair daí. Bora. Pressão cedo pra sair daí. Vamos girar. Vamos girar. Não use esse lugar que a primeira vez é a última, pessoal. Entendeu? Agora, bora dois arrasados. Aí, baixar. Não vai girar. Mata, na raiva. Não vai girar. 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 De volta. De volta. De volta. Muito bom. Muito bom. De volta. Muito bom, bora! Devolve! Ele vai dar o trampo! Devolve! Devolve! Pega a cabeça abaixo! Bora, bora, bora! Ele pega um cochilo no seu, mas não pode! Não quer não ser dormido, bora! Nada pra ele, bora! Tira um pôr, mecanote! Não para! Eu não quero que você falecer na luta! Ele vai querer só a guinotinha! É só o que pode voltar pra ele! Mais nada! Não ficar dentro disso! É só o que vai fazer! É só o que vai fazer! Sai da casa! É só o que vai fazer! E aí, o Flávio vai dar o cabelo! É só o que vai fazer! Tudo bom! Tudo bom! Mas agora, você trata aqui! Eles vão precisar que ele pode entrar também! Ele não sabe que ele vai dar o cabelo! E aí, o Flávio 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 vai dar o cabelo! Aê, ahhh! Aê, o Flávio vai dar o carro! E aí, aаете! De novo, a sua! E aí, o Flávio vai dar! Então, a 99 atira! Não porque ele querepair! A próxima recort adhesive na verdade! Olhe o Flávio vai dar uma fantác��분ação até o final! A primeira recort убtaive na refuses! Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Eles estão fazendo nada. Essa é a população de ataque. Tem nada, não tem nada. Você vai fazer nada. Olha a faculdade. Alguém fica com a cara. Está com a cara. Não tem nada. Ae! Ae! E aí Ae! Ae! Boa! Ae! Ae! O que é que a minha vaga vai dar pra meia tá certo O que é a família que eu vou fazer? O que é a família que eu vou fazer? O que é a família que eu vou fazer?